Oceana, 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 nas alturas Oceana, 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 na alturas Vamos cantar, nascer, Jesus Saltar o rei, o nosso Deus, Emmanuel Seu sempre está, entre nós, nascer e sem fim Ouçam ao redor, anjos a cantar Toda a criação tem de ouvir Curve-se perante o menino que nasceu Ele é o nosso Para nos cantar, nascer, Jesus Jesus, Saltar o rei Cuidado A vitória Cuidado Obrigado.